Fala, galera! Eu sou o Gabriel Miranda, sou fisioterapeuta há quase 10 anos e hoje eu tenho um vlog especial pra vocês. Olha só, hoje é domingo de manhã, tá tudo calmo ainda e eu tô prestes a sair pra me encontrar com a minha namorada. Minha namorada já há quase 3 anos e hoje eu vou fazer perguntas pra ela a respeito da fisioterapia. Vamos ver se ela consegue responder essas perguntas da forma adequada. Vamos ver se ela conhece bem a minha profissão, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Suco de laranja integral. Tá falando que não tem conservador, então vai ser verdade. Gostou? Mas se eles quiserem também, né? Eu tô com um gordo que eu vou pagar um bicho aqui. De laranja e da fruta, tá? Vamos lá então, amor. Hora da verdade. Vou te fazer algumas perguntas sobre fisioterapia. Vamos ver se você consegue acertar todas, algumas ou nenhuma. Vamos ver. Eu tô torcendo pra acertar uma pelo menos, né? É o quê? Tô torcendo pra acertar pelo menos uma. Eu acho que você acerta, acho que você me conhece bem. De tanto que você já me ouviu falar dessas coisas, eu acho que você vai acertar pelo menos a maioria delas. Posso fazer a primeira pergunta? Pode. Então tá. Então a primeira pergunta é quantos anos dura o curso de fisioterapia atualmente? Quatro. Quatro anos? Quatro anos? É. Você tem certeza disso? Tem, porque me formei em cinco, teoricamente na faculdade em cinco, eu sou em quatro. É, isso aí. Qual é a sua faculdade, amor? A minha agronomia, aí são cinco anos, né? Teoricamente, né? Porque a pessoa não leva só cinco anos, né? Leva a vida inteira. Então fisioterapia é quatro atualmente. Isso. Resposta errada. Atualmente fisioterapia, o curso dura cinco anos. Mentira! Pois é, quando eu me formei eram quatro anos, mas de lá pra cá o curso ele ganhou mais um ano de formação, então agora são dez semestres. Então é quase tipo uma engenharia da vida, coitado. É, então são dez semestres, são dez períodos e cinco anos de curso atualmente. Mas quais foram as matérias que eu montar? Olha, eu não sei atualmente em todas as graduações, em todos os cursos, todas as faculdades, em todas as instituições, mas na minha faculdade, na UFRJ, quando essa discussão começou, eles começaram a inserir algumas matérias, como por exemplo, saúde da mulher, que não tinha no meu curso, inseriram mais uma cacetada de estágio e quando eu fiz a faculdade, não tinha dermatofuncional na minha grade. No espaço laser? Exatamente. Quem fisioterapia dos trabalhos no espaço laser, teoricamente trabalha na dermatofuncional. Então eles adicionaram essas disciplinas e mais uma cacetada de estágio. Então, primeira resposta, errada. Então vamos lá, amor. Segunda pergunta, me diz aí, quantas especialidades da fisioterapia existem oficialmente, na sua opinião? Quantas você acha que existem? Poxa, eu queria que você ia falar e perguntar a da sua, né? Hum. Vamos pensar, tem neuro, tem ortopedia, tem mermato, tem pompoarismo, né? Pompoarismo, nem sei se é. Pompoarismo? Não, eu quero aquele negócio da saúde da mulher, que a Cátia da Mascena faz. Fisioterapia pélvica. Isso aí, entendeu? É quase a mesma coisa que eu falei. Deve ser mais 12. Então, resposta final, quantas? 12. Essa é 12. 12. Passou bem perto, na verdade. Ao todo, são 15 oficialmente reconhecidas. Especialidades mesmo, regulamentadas. Porque, além dessas 15 especialidades, tem várias técnicas de trabalho que a gente pode atuar. Por exemplo, RPG, Pilates. Isso não é uma especialidade da fisioterapia. Não é. Entendeu? São técnicas, são procedimentos específicos. Mas especialidades como neurofuncional, tramato-ortopédica, músculo-esquelético, saúde da mulher, fisioterapia pélvica, oncologia, gerontologia, enfim, tantas outras. Aquática, acupuntura. Isso são especialidades. A acupuntura também é da fisioterapia? A acupuntura é. Pode fazer acupuntura, tanto fisioterapeuta quanto médico, mas ela é uma especialidade também da fisioterapia. Mas tem curso de acupuntura? Sim. E as formações da acupuntura são bem longas. Cursos oficiais de formação e acupuntura podem demorar anos para serem concluídos. Nossa, eu dirava que quem fazia acupuntura, tipo assim, a pessoa, ah, quer estudar acupuntura. Uma pessoa leia. Ela ia lá fazer acupuntura e podia praticar. Mas não, é só a faculdade. Aqui no Brasil é regulamentado para que nós fisioterapeutas e médicos possamos atuar. Entendeu? E a massagem, a gente que entra, brincadeira. Filha da mãe. Errou a segunda também. Amor, vamos para a terceira pergunta? Essa pergunta daqui é um presente, porque essa eu tenho certeza absoluta que você vai acertar. Quer que você me diga qual é o nome da minha especialidade na fisioterapia? Como assim? Sua especialidade diz que você trabalha ou no que você é mestre? Você é mestre em fisiologia? No que eu trabalho? Ah, é neuro. Neurofuncional, o que fala? Ah, menina! Acertou? Danada! É isso aí. Eu sou fisioterapeuta neurofuncional. Essa é a minha especialidade. Agora, o meu mestrado você também acertou. Eu sou mestre em fisiologia com ênfase em neurociências. Não, mas tá certo. Tá certo. Acertou. Aê! Agora sim, amor. Nada a ver com fisioterapia. Hoje o nosso primeiro ponto de parada foi comprar seu suco de laranja. Mas o primeiro ponto do nosso passeio foi conhecer aqui a praia da Joatinga, que é um dos pontos mais bonitos aqui do Rio. Você não conhecia? Não, não conhecia. O que é que você achou? Eu achei lindo. Maravilhoso. Só faltou a gente conseguir ir lá no Clube da Marinha, né? Mas... Você achou a praia bacana? Sim, ela não é muito pra banhistas como nós, que gostam de água calma, né? Mas é bonito, eu gostei. O legal dessa praia é que... É que a gente esqueceu a nossa prosta. É, eu acho que... A praia em si, ela fica dentro de um condomínio. Então, ela acaba sendo mais reservada. Não fica tão exposta como... A ONU e PENSA. Como Barra, Copacabana, essas coisas. Então é mais reservada a praia em si. Mas em compensação, ela também fica lotada muito mais rápido. Porque é uma faixa de areia mais estreita. Nossa, é bem pequena. E só tá a gente cada vez chegando mais. Foi pra praia. E você também não vê tanta criança nessa praia. É, e é aquilo que eu tava falando. Também é uma praia que tem data de validade. Tipo, se você chegar aqui muito tarde, da tarde, daqui a pouco você não tem mais praia. Porque a maré sobe e a praia some. Mas é legal, né? Não, é uma vista incrível. Pra quem mora aqui e tal, é lindo. Ah, inclusive quem mora aqui tem um padrão de vida meio estranho. Ah, que tipo de casa que tem por aqui. Não, doideira. Pude ter aí, botar. Só mansão. E só... A gente vai descida, deu pra mostrar mais aqui, sabe? Hum, é verdade. Só no nosso naipe. A casa é o nosso número. Só a gente não tem o número pra comprar. Agora a gente conseguiu ir parar longe, né? Uma subidinha. Xigramenta, né, peixinha? Tá bom? Então vamos lá, amor. Próxima pergunta, pode ser? Pode. Olha, me diz o seguinte. A gente, na fisioterapia, a gente pode prescrever remédio? Não. Remédio não. Nenhum tipo de remédio, amor? Nenhum tipo de remédio. Certeza absoluta? Absoluta. Ou seja, não sou médico que eu prescrevi o remédio. A não ser que seja aqueles de... Ah, não. Tem uns remédios, sim. Que é aquele... Tem até um post de você falando sobre isso. Agora eu só não lembro quais são os remédios. Mas tem. Tem uns que sim. É, exatamente. A gente pode prescrever, sim, alguns tipos de remédio. Se livrou dessa por pouco, hein? Acertou. Mais uma. A gente pode prescrever alguns tipos de medicação. Não são... Não é qualquer remédio que a gente pode prescrever. Mas a gente pode prescrever fitoterápico, fitofármaco, aqueles florais, medicação de homeopatia. Eu ia falar isso, homeopatia, mas eu percebi que era errado. Medicações ortomoleculares. Esse tipo de medicação a gente pode prescrever. Mas é o que eu sempre falo. Quem trabalha com esse tipo de conduta terapêutica, que leva em consideração essas alternativas farmacológicas, tem que tomar muito cuidado. Porque elas nunca são a estratégia que vai realmente resolver o problema da pessoa, na raiz do problema. A gente, na fisioterapia, a gente tem que se concentrar em quê? Em exercício. A gente tem que se concentrar em movimento. Porque é isso que é a raiz do nosso trabalho. E é isso que vai fazer com que os nossos pacientes efetivamente melhorem. Essas medidas farmacológicas, elas acabam surgindo como um suporte terapêutico, enfim, complementar. Ela não deve ser... É um extra. Exatamente. É um extra. Não deve ser o ponto principal do nosso tratamento. Beleza? Beleza. E beber um suco e água. Próxima pergunta. Ah, também é bem tranquila, de mãozinha beijada, porque você possivelmente também já me ouviu falando sobre isso. Eu te perguntei se o fisioterapeuta pode prescrever medicação, remédio. Mas o fisioterapeuta pode solicitar exame, tipo raio-x, ressonância magnética, essas coisas? Essa também é um post, que eu lembro dela. Agora... Eu acho que sim, pode. Pode? Pode. Essa é a sua resposta final? É. Aê, acertou! Mais uma dança, uma dança? É, a gente pode prescrever. Mas é bacana falar que, assim, muitos colegas me mandam mensagem me perguntando se... Ah, o plano de saúde ele vai aceitar a solicitação de exame, do fisioterapeuta e tudo mais. Essa é uma burocracia que vai variar de plano para plano de saúde. E, na maioria das vezes, infelizmente, os planos de saúde eles vão solicitar o carimbo, o CRM do médico, para que eles possam pagar o exame, entendeu? Mas se, por exemplo, se eu, fisioterapeuta, solicito um exame de imagem, uma ressonância magnética, para a Nairin, por exemplo, e ela vai lá e faz um particular, ela pode entrar para o meu pedido e não tem problema nenhum. Essa é uma questão mais burocrática dos planos de saúde mesmo, infelizmente. Tchau, tchau. Amor, a gente tem... Agora que a gente já almoçou, a gente tem uma última pergunta. Quero ver se essa você acerta. Essa é muito importante, até em termos, assim, de valorização, para a gente que é da fisioterapia. Então, vamos ver se você tem uma boa noção do quanto a gente normalmente deveria, pelo menos, cobrar pelo nosso trabalho. E a pergunta é a seguinte, eu quero saber quanto você acha que custa, no mínimo, deveria custar, pelo menos, uma sessão de fisioterapia domiciliar. Não estou falando de clínica, não estou falando de trabalho hospital. Quanto deveria cobrar uma sessão de fisioterapia domiciliar? Uma sessão de fisioterapia domiciliar? Acho que deveria custar 150 anos atrás. Olha! Gostei! Valorizei vocês? Valorizou. E é bem por aí mesmo que a gente que segue o referencial, é por aí que a gente cobra. Tem uma pequena diferença entre cada especialidade da fisioterapia, quanto cada sessão vale, por exemplo, se for de neuro ou se for de músculo esquelético, enfim. Mas o mínimo que a gente deveria cobrar por cada sessão, o valor mais baixo que o nosso referencial nacional orienta, é de R$136,50. Então, se for de complexidade, gravidade da lesão, não muda. Isso não vai mudar. Só vai mudar de acordo com a especialidade. Então, por exemplo, a minha especialidade, que é a neuro, ela é uma das especialidades que tem o valor mais alto por sessão. Na neuro, a gente cobra no mínimo R$163,80, se a gente for seguir o nosso referencial, entendeu? É claro que tem uma cultura de desvalorização que é pontuada pelos próprios profissionais. Tem gente que acaba cobrando valores muito baixos, e isso é super desencorajado. Inclusive, já fiz vários conteúdos falando que esse tipo de conduta pode gerar até mesmo denúncia por competição desleal, concorrência desleal, quando as pessoas cobram valores muito baixos pelas suas sessões. Mas eu acho que eu posso te dar os créditos, porque você chutou muito bem ali. Foi entre o valor mínimo, realmente, e o valor que, no caso, é o da minha especialidade. Mas o seu valor mínimo a nível Brasil ou a região? É a nível Brasil. O referencial é nacional. Então, parabéns! 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 Parabéns!